Você quer fazer seus vídeos com cara de filme? Você quer fazer seu filme com cara de filme de verdade? É, vai que você já fez um curta-metragem aí e ele não tá com cara nenhuma de filme, né? O que eu quero, cara, é te mostrar no curso Cinema Prático como você vai fazer o seu filme e ter uma cara de filme pra valer. Você vai sair do zero e colocar sua obra na grande tela e mostrar pro mundo inteiro que o seu filme tem uma mensagem de verdade pra contar. E, quiçá, você pode ainda ganhar dinheiro fazendo vídeos pra outras pessoas, vídeos pra empresas. Não importa. O que importa é entender como funciona esse universo do audiovisual e como ter os poderes certos vai fazer com que você possa, sim, jogar sua obra na grande tela. Você tem que se inscrever agora no Cinema Prático porque as vagas são limitadas. Você sabe por que são limitadas? Porque eu vou acompanhar pessoalmente todos os participantes do grupo. Eu vou entregar exercícios, eles vão mandar de volta pra mim e eu vou avaliar. Então vai ser um processo de evolução. Eu sou o cineasta e professor do cinema Diego Dutra e tô te esperando agora no curso Cinema Prático. Vambora fazer cinema raiz, velho. Muita de volta. E que usei as milhões. Tinha-se e dos carasher. Rio de Janeiro Jove tempo com 2. Tinha-se Tinha-se Oương Contra